Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a nossa décima aula da nona semana do nosso curso de estatística para todos e agora então a gente vai mostrar uma aplicação que contempla um exemplo real aí né e vai fazer passo a passo usando todos os conceitos que a gente viu nas aulas anteriores tá vamos lá, então a ideia aqui é o seguinte pessoal, tem um guia automotivo certo e esse guia automotivo fala que o Porsche 911 como o carro que melhor mantém valor né é esperado que um carro novo de 87.500 reais mantenha um valor de 48.125 reais após 3 anos de uso tá e aí supondo que todos os preços dos Porsche 911 com 3 anos sigam uma distribuição normal né com média de 48.125 reais e desvio padrão de 1.600 reais encontrar a probabilidade de que um veículo aleatoriamente escolhido tenha preço de venda entre 46.000 e 49.000 tá então a gente tem aí que encontrar essa probabilidade vamos tentar formalizar esse problema do ponto de vista de probabilidades tá pessoal primeira coisa importante é pegar o enunciado e tentar fazer essa formalização então a primeira coisa importante é a gente discernir ou entender que o x é o preço do carro é uma variável aleatória x preço do carro é uma variável aleatória x ah já começamos bem bacana por quê? porque pode variar esse preço pode variar tá aí o que acontece o mi é 48.125 então vamos ler aqui ó tá vendo ó é mantenha após três anos de uso 48.125 então média mi 48.125 desvio padrão sigma 1.600 tá então ó média mi desvio padrão 1.600 para se calcular o valor de x variando de 46.000 a 49.000 que é o que está sendo pedido aqui ó qual é a probabilidade de que um veículo aleatoriamente escolhido tenha preço de venda entre 46.000 e 49.000 tá então eu quero calcular o que ó vamos formalizar isso ó probabilidade de que x esteja entre 46.000 e 49.000 tá e aí vamos lá vamos fazer a conta por quê? porque eu não sei fazer essa conta na escala dessa normal tá eu tenho que transformar esse x para normal padrão que aí eu sei fazer a conta por isso que eu estou falando que eu vou usar a padronização aqui tá então vou fazer aqui ó x igual a 46.000 vou pegar e vou passar para a normal padrão como é que eu faço isso? pego o valor de x menos a média aritmética que está dada aqui ó mi igual a 48.000 fiz aqui dividido pelo desvio padrão sigma 1.600 dá menos 1,33 tá z igual a menos 1,33 aqui vamos lá pessoal vou pegar o valor de x 49.000 vou pegar o 49.000 menos a média e dividir pelo sigma deu 0,55 interessante né então eu transformei esse problema essa probabilidade que estava na escala de x qualquer da distribuição normal x qualquer para a escala da normal padrão então vamos colocar aqui ó o que eu estou fazendo aqui? eu estou fazendo a seguinte transformação do problema de 46.000 para 49.000 na x passei para z entre menos 1,33 e 0,55 então eu posso dividir esse problema pela simetria da normal e pelos dados tabelados eu divido em 2 eu divido sempre considerando o valor 0 porque a partir do 0 eu uso o eixo de simetria para calcular por exemplo essa probabilidade aqui ó variando de 0 até 1,33 tá isso pela tabela eu consigo achar mais na verdade aqui tem que ser mais tá pessoal aqui ser um menos mas é mais mais de 0 até 0,55 tá somando esses dois valores aqui pessoal eu tenho 0,61,70 tá que é a probabilidade de você ter um valor de venda entre 46 e 49 mil legal tá com isso a gente terminou esse exemplo eu achei que ficou bem bacana bem interessante porque junta vários conceitos das aulas anteriores e próxima aula a gente vai pegar um outro exemplinho para enfim para os conceitos ficarem solidificados vai pegar um outro contexto que é o exemplo da calculadora e ele também vai aplicar esses conceitos aí que a gente acabou de aplicar nesse exemplo tá é isso agradeço a atenção de vocês não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e próxima aula mais um exemplinho pessoal um abraço e até lá tchau